Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Notícia com fim da dupla Simone e Maria Chateia Fãs. Jornalistas dão como certo o fim da dupla Simone e Maria em 2019. Estão cada vez mais fortes os rumores do fim da dupla Simone e Maria. De acordo com o jornalista Felipe Campos da Rede TV e Leo Dias do SBT, as irmãs cumprem a agenda até março. Segundo Felipe, o anúncio do fim da dupla deverá ser anunciado no final deste ano, após a gravação do último DVD da dupla. Segundo ela, a separação acontece por motivos familiares. Entretanto, ele afirma que não houve nenhum tipo de desentendimento entre as coleguinhas. Além de estar tratando da tuberculose ganglionar, se Maria estaria pensando em morar fora do país. A intenção da cantora é de se mudar para Espanha para viver ao lado do marido. Vicente Escrigue que já está lá há dois anos. Simone, no entanto, pensa em engravidar novamente. E teria que fazer uma nova pausa na carreira. Porém, de acordo com as informações do jornalista Leo Dias ela pode seguir carreira solo. Antes de ir para o Nordeste, eu queria uma vida de servir a Deus. Ficar em casa. Mas, como as coisas de Deus têm data e hora marcada, nossa caminhada nos trouxe até aqui. E, claro, se for da vontade de Deus que eu cante gospel, seria uma honra cantar a Jesus de Nazaré. Diz a publicação no blog do Colunista. Simone e Simaria confirmaram a presença no Tivoice que diz 2019 durante coletivo na semana passada em São Paulo. As irmãs aproveitaram para dar mais detalhes sobre o retorno da dupla. Após uma pausa de quatro meses para Simaria cuidar da saúde. Vivemos uma linda temporada. Acho que o Brasil inteiro se apaixonou com a nossa presença. Houve uma alegria imensa de vivemos com as crianças. Aprendemos muito com as crianças. Disse Simone. As cantoras entraram para o reality global em 2018. Substituindo a dupla Victoria e Leo. A próxima temporada do Tivoice Kids tem estreia prevista para janeiro de 2019. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Tchau.